Bafalir, município Aileu, professor voluntário Atos Sida Ressim e município Aileu, naram-lhe a lista contrato no Ministério da Educação, Juventude e no Desporto Pública. Lheu-se conferência e imprensa terça-feira, né, e a Zardim Nicolau Lobato e Sirimou Aileu. Professores voluntários Atos Sida Ressim, Rússia e município Aileu, lamentam a lista publicação no Ministério da Educação, Juventude e no Desporto, com uma aprovação no Estatuto de Professores Voluntários para professores contratados e no município Aileu, atuindo a categoria na base legal da Comissão de Função Pública. Porta-voz Jacob de Fátima, professores voluntários Atos Sida Ressim, naram-lhe a lista contrato, mas professores voluntários Atos Sida Ressim, naram-lhe a lista contrato, Juventude e no Desporto, Também considera a atua burra de sistema partidarismo no familiarismo e a instituição Governo União, no modo considera a moça injustiça social para professores voluntários Sida Ressim. A publicação no Ministério da Educação, com a aprovação no Estatuto do Professor Voluntário, para o professor contratado e no município Aileu, atuindo a categoria na base legal da Comissão Pública. A seleção da candidata do professor município Aileu, mas não é a publicação e a lista, mas a realidade é que o professor voluntário desde 2012, agora continua sem voluntário, mas o professor do professor Banu foi na rua hoje em 2020, mas ainda tem uma uma balista candidatura, exemplo râneas na Escola Secundária Privada, Cristal, filial, município Aileu, foi no M distincto da família, sua professora reforma, sua família falinara, com a quantidade, com a escola terceira wnese, com a refused FM vielleicht, com o qual a gente tem no município, com a família unique, e que a gente tem no município aceitarismo keIST. Muito for a candidatura, antes tem no senhor contratado, Experiência Idané, Arthur Momos Katak, líder superior da educação município Pai Leu. A sua vontade pode servir para a geração continuadora da União, mas bem, a sua aptidão não compromete a sua cor política, a cor alma mater. Arthur Idané, Arthur Momos Katak, responsável da educação 60 no atual, a moça injustiça social da educação município Pai Leu. Não se deve chamar a qualidade da educação no futuro, mas também coloca recursos da turma no procedimento legal, na orientação currícula União. E a fato enganessa, professor voluntário Marcelino Pineiro, questiona o serviço de educação município Pai Leu, lá e o tratamento justo para professores voluntários rotos. A gente tem que fazer isso, e o serviço é muito bom para a gente. A gente tem que fazer isso, em 2022, não é? Não é que a gente tem que fazer isso. A preocupação é que professores voluntários Sira Nambé, na área anglaialista, recomenda para a gente, dizer, a tomar medidas no rosto do Parlamento Nacional, comissão seguir, em betrata assunto referência e plenária. Relacionamento com a iracné, RTTL se dá o calo confirmação no diretor do Serviço de Educação no município Pai Leu. Rússia, município Pai Leu. A tu reta informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Fora o comentário, não faça tudo, na mídia social Sira Célic.